Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30s é um smartphone com internet 4G dual chip e wi-fi rápido, com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A23 5G é um aparelho com internet 5G dual chip e wi-fi rápido com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 197 gramas. Na parte da frente, o A30s tem display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A23 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A30s vem a câmera principal tripla, de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A23 5G traz câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A23 5G veio com Android 12 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A30s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A23 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A23 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o A30s pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A23 5G pode ser uma boa nos seguintes preços e ele vem sim com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí